Recentemente, a Polícia Penal de Minas Gerais iniciou o cadastro biométrico de presos em um Sistema Nacional de Identificação Civil. O objetivo é garantir a correta identificação dos detentos desde a entrada no sistema até a soltura, evitando erros como prisões equivocadas e facilitando a emissão de documentos como RG e certidões de nascimento. Nós estamos aqui no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, aqui em Belo Horizonte, começando o processo de biometrização das presas que estão aqui nesse Sistema Nacional. Isso é só o começo de uma etapa que a gente vai fazer em todo o Sistema Nacional. São aproximadamente 62 mil presos que vão passar por esse novo processo de biometria, porque a gente tem uma carteira nacional única. Isso vai evitar para nós uma série de problemas, como duplicidade de identidades, enfim. É um projeto capitaneado pelo CNJ e que teve adesão de todos os estados. Para implementar esse sistema, 95 policiais penais e profissionais da área de tecnologia da informação e do Tribunal de Justiça participaram de um treinamento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça na cidade administrativa. Em Minas Gerais, o uso da tecnologia biométrica integrada à base de dados nacional vai aumentar a precisão na identificação dos presos.